A partir do próximo sábado, dia 6 e até o dia 19 de março, todo o estado de São Paulo volta à fase vermelha do Plano São Paulo, apenas com serviços essenciais funcionando. Mas, desta vez, as aulas presenciais continuam. De que maneira, secretário? Bom, primeiro, também auxiliando nesse momento para aqueles que mais precisam, a escola pode, deve ficar aberta, mas obviamente focando naquele aluno, por exemplo, na rede estadual, tem muita gente que vai na escola que talvez seja a melhor ou a única refeição no momento de dificuldade. Precisa ajudar, precisa estar aberta. Para aquele aluno que tem dificuldades extremas de aprendizagem com educação à distância, ou para aquele aluno que nem tem equipamento, não tem como acompanhar. A escola precisa estar ali para apoiar esses estudantes, mas quem puder fazer a educação à distância nesse momento, faça, porque também ajuda a diminuir a circulação. Então, a gente vai diminuir em 80% o atendimento dos alunos presenciais, vai diminuir também a presença dos próprios funcionários, mas vai manter o foco em atender especialmente quem mais precisa. Tem sido registrados novos casos nas escolas? Olha, nós temos hoje uma incidência 23 vezes menor do que a incidência na média no estado, ou seja, a escola não é o local. Nós tivemos 1.600 casos no estado inteiro, na rede estadual, em 60 dias, no universo de milhões de alunos, portanto, não é hoje o problema da educação. Por isso que, inclusive, o centro de contingência e todos os médicos têm entendido que é possível sim continuar com a atividade, mesmo que a gente priorize agora quem mais precisa. A escola tem tido, sim, um trabalho importante de continuar com rigidez com os protocolos. Secretário, muito obrigada pelas informações. Veja outros detalhes sobre essas decisões do Comitê de Contingência aqui do estado de São Paulo, no Jornal da Cultura, a partir das 9 da noite. De São Paulo, Maria Manso. Legenda Adriana Zanotto